E aí galera, tudo bem? Meu nome é André Diamante, eu sou grande mestre internacional de xadrez Esse é o vídeo número 39, subindo o rei com a Hatch, com a Indie do Rei e com a Karo Kahn Bora começar uma partida? Bom, como vocês podem notar no meu layout, tem essa foto aí com a Vossa Excelência, né? O Barack Obama Bom, aqui é uma Karo Kahn, nosso adversário tem 235, né? É bom eu cuidar, né? Qual que é essa história dessa foto com o Obama, né? Hoje vieram falar comigo, né? André, você nem me contou, mas você esteve com o Barack Obama Então, a história dessa foto é o seguinte, eu fui jogar um torneio em Washington, DC, né? Bom, ele tá atacando o pião, dá uma C8, essa linha a gente jogou antes, né? Obviamente os caras de hate mais alto sabem jogar Tô só desenvolvendo as peças E eu vou dar um break nessa história pra explicar um pouco de história Torre de Ae1 O adversário conhece todos os lances aqui da abertura Eu vou vir com essa ideia de trocar o bispo em G6 Trocar o cavalo É... Sei lá, né? Algumas ideias? Vamos atacar o bispo dele Talvez A6 Quase um pré-move aí sem querer Jogar A6 pra jogar B5, né? Vai jogar A4 mesmo, né? Vai ficar inércia, né? Vou fazer um plano mais lento, tipo, tomar C6 Bispo D6 Ele jogou um F4 Ele quer jogar com F5, né? Olha, 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 ó Temos um Sherlock Holmes aqui, né? Bom, eu vou ficar parado aqui, né? Quando eu digo parado Deixar ele empurrar uns lances Ele colocou, de fato, alguns problemas na minha posição Se eu tomar, eu também tenho o espião caindo, né? Eu vou defender tudo aqui com Cavalo F6 Ele não tem G4 ganhando bispo nenhum Quando ele tomar o espião Eu vou simplesmente retomar Eu tenho esse peão que ele tá Mal pra caramba, né? Eu não vi esse lance Esse lance foi chato Porque ele bateu no meu peão Na minha fraqueza E eu preciso defender essa fraqueza, né? Bom, eu vou defender a fraqueza Veja, né? Eu achei assim que Quando eu entrei na posição Que tá seguro, né? Prontamente ele tá jogando muito rápido Muito bem preparado Eu quero, em breve, né? Conseguir jogar um lance E conseguir trocar essas damas Ele quer vir com o cavalo C5 Vai ser uma bela jogada Da parte dele Eu resolvo, né? Acho que dessa vez Eu vou ter que mostrar um pouco mais De skills Skills do inglês Habilidades Pra poder Enrolar esse adversário, né? Na verdade Tá mais difícil Que nunca, né? Enrolar esse aqui Bom, eu vou Ficar um pouco na Defensiva, né? Defender esse peão Quando ele vem cavalo C5 Eu troco os cavalos Pode ser E... Bom, tem que defender Às vezes, né? Natural também Não tem nada de errado E a posição Que tá pior, mas Tá seguro, né? O que ele pode fazer de legal? A dama toma B7 É legal Mais ou menos, né? Posso tomar e contra-jogo Na coluna Não é tão legal assim Ele jogou uma dama D6 Que era um pouco Um dos lances que me incomodavam Porque essa dama Indo pro jogo Me incomoda, né? Mas dama pro C5 É cheque Bom, eu não queria fazer esse lance Ato feio, né? Mas chega uma hora na vida Que é o que resta, né? Pode ser dar uma B1 Muito, não sei Vai trocar essas damas Eu acho Tem que bater em C5 Vai ter um minuto a menos Eu acho importante A gente resolver logo A nossa vida aqui Antes que É... Fique difícil, né? Então trocar as damas Podem ver, né? Também a gente passa Aquele sufoco Aquela pressão Mas a gente Achando as jogadas corretas Sempre tem jogo Sempre dá pra Sobreviver, né? Imagino que agora Ele deva trocar as damas E ficar esperto Senão eu jogo E5 E... Olha, ele não trocar as damas Imagino Imaginei mal Bom, vou tomar espião Com cheque Se tem pressa Se não tem É... Acho importante Tomar espião, né? Por que não? Um peão Vamos ver se tem Alguma outra opção Bom, bispo H5 É... Bispo H5 é interessante Mas esse peão Vai ficar fraco, né? Eu vou jogar o bispo H5 Que eu acho que é o mais complexo Da posição Eu defendo a casa F7 Acho que bispo F5 Era mais simples Eu podia trocar mais peças E simplificar Uma ideia contra G4 É jogar tipo Torre F8 E aí eu ganho Uma sobrevida De um lance, né? Vou ter que ficar Por aqui, né? Bispo F7 Será que eu troco Uma torre antes? Não, vai ficar bispo F7, né? É... Precisa aguentar Mais dois lances, né? Torre Vim Trocar as damas Furioso, né? Não sei nem o que eu fiz Pra partida ficar difícil Só meu adversário Jogou uns lances bons E foi isso, né? Trazer a dama Pra defesa É... Tem algumas malandras Por exemplo, dama toma Eu tenho dama cheque Dama pro torre Então ele não consegue Resolver tão rápido Agora que eu defendi as coisas Vou defender o dama cheque também Eu posso Continuar aqui Naquele sofrimento eterno Que eu tava, né? Agora eu quero dama D6 Trocando essas damas Ele tem um G5 Parece bem chato Porque ele ganha casa H7 Cheque Eu quero jogar dama D6 Do próximo, né? Trocar as damas E depois eu Vou pegar essa cravada Aqui É... Se ele jogar G5 Bom, ele me deu um tempo Pra jogar o dama D6 Eu devia ter pensado Nisso de jogar Normalmente esses caras Não brincam em serviço, né? Então... Será mesmo que ele deixou Jogar isso? Bom, o G5 aqui ganha, não? Na verdade esse é o ponto, né? Traz o bispo Não sei se ganha, né? Mas... Esse é um pouco do ponto, né? Eu também já tô um pouco no limite Ele tem um dama D3 legal Que ele não jogou Jogar um bispo G6 Um lance esquisito Que eu entrego um bispo inteiro Mas em troca Da troca das damas, né? E trocar as damas Pra mim aqui é ouro, né? Eu fiz um pouco desses lances Pra me livrar um pouco do problema Como é que ele defende? G5 Nossa, foi um G5 Aí ele deu a peça Mais fácil Foi uma bela partida, né? Mas sem mate Tem mate de novo Uma bela partida Bastante... Fica mais difícil que eu joguei Em todas as temporadas, né? Aniversário que realmente Colocou bastante pressão E... Divertido, né? Bom, nesse momento Vocês vão lá Deem like no canal, né? Deem like no vídeo Siga o canal Todo mundo sabe o que tem que fazer Eu vou clicar aqui no relatório da partida Eu sei que a galera gosta, né? A decisão foi 93% A dele foi 91% Foi uma partida bem jogada Mas não o ideal, né? Bom, eu tava contando a história, né? Da foto do Barack Obama Eu fui com o time lá do Spice Jogar com a Susan Pogan Os nacionais, né? O Final Four, a gente chama Em Washington, D.C. E aí a gente visitou, sim, a Casa Branca Mas nunca, né? Que a gente vai ver o... O presidente, né? E aí... É... Na saída ali da Casa Branca Tinha... Uns caras ali que faziam na hora, né? É... Índia do Rei, né? Desculpa Eu até travei aqui É... Faziam na hora essas fotos, né? Que você... Sai ali com... O chefão, né? Aí eu... Dei uma ideia lá pra ela O time todo tirou a foto, né? E saiu esse C5 aqui É pra... Antes que o cara me dê mate aqui Eu digo que eu já contra-ataquei, né? E aí o cara... E aí todo mundo do time tirou essa foto É... E aí era um negócio, sim Porque, na verdade, era 1º de abril Então a gente fez essa foto de todo mundo E a ideia era falar pro mundo De uma certa forma Que o nosso time lá se encontrou com... O Barack Obama, né? Aí ela mesma postou no... No blog dela, né? Eu tô querendo quebrar a posição aqui Nada mais, nada menos Ela postou no blog dela No site dela E... A gente... Postou assim Eu postei no meu site blog da época E aí teve um site chamado Reino de Caísa Nossa, não deve ter... Eles publicaram a matéria, né? E aí... Alguém comentou lá, né? André Diamandis tá em Washington Pra disputar a final do campeonato americano Universitário Tô aqui desenvolvendo as peças Em troca de espião, né? Compensação Fazer a torre de A pra D8 Talvez já tinha que ter vindo a torre de A pra D8, né? Assim encontrou o presidente Barack Obama, né? A matéria completa tá em outro lugar, né? E aí... Depois vem que... Uma hora eu mesmo comento, né? É... Eu falo que a foto é uma montagem E... Eu pedi desculpa pela brincadeira, né? Porque não foi a intenção E tal Mas um monte de gente comentou Parabenizou Então, de uma certa forma É... Teve uma galera que acreditou Que eu tava lá com... Com o Obama, né? Por isso que vocês estão vendo Essa foto aí no layout E... Tem que seguir, né, mano? Desenvolvi todas as minhas peças, né? Tem uma torre pra D8 A outra pra D8 É... Talvez tenha uns cavalo D5, assim, né? Os caras tomam O que que salva da cravada, né? Aí... Foi legal, né? Assim, tipo... A ideia A gente fez uma brincadeira E de fato o nosso time É... O Spice Ele foi campeão No... No Final Four O que... Sim, né? De fato eu estive em Washington DC Joguei, ganhei, destruí Foi muito legal, né? Eu também separei aqui, né? O último vídeo Aqui... Tem alguns comentários É minha impressão Ou esse cara é um monstro? Cara, juro por Deus Que esse gel aqui Ele... A propaganda dele Diz outra coisa, mano Foi mal Vou ter que investir em outro, né? Boa noite Vi uma grande partida sua No canal Xadrez Brasil Que partida incrível Ainda mais pela dificuldade do torneio Parabéns Você é um jogador incrível Duvido que ele esteja falando comigo, né? Mas de fato, né? No canal Xadrez Brasil Saiu uma partida Que eu ganhei do... Julio Granda, né? Em La Roda Que é um... Aberto lá na Espanha Que eu ganhei, né? Tomei esse peão Ameacei o peão de B2 É cheque Ganha a torre Deixa o cara pensar Falaram que eu tava meio desanimado Também no último vídeo De fato, assim O cachorrão segue no veterinário Assim, eu tô bem preocupado E... Não vejo a hora de ele voltar pra casa, né? Então até lá Eu fico... Assim, imagino que todo mundo deve ficar apreensivo, né? Queria muito jogar esse Bispo pra F5, né? Ele estaria matando Sem dó Nem piedade O meu adversário É... Uau Tem vários lances aqui Que... Devem fazer isso Termo bom, né? Matando, assim Vou dobrar as torres, assim Podia atacar o peão de E Devia ter lance melhor, gente Aqui eu falhei Mas também... Segue bola, né? É... Depois de tudo isso O cara vai lá e toma o meu peão, né? Vamos começar com a torre na oitava, assim Porque ele não consegue tirar as peças dele E... Eu talvez tenha tempo ainda Pra tirar esse cavalo E vir com aquele plano Bispo pra F5, né? Eu... O pessoal gosta que o... Que o rating, né? Dos meus adversários Tá mais alto As partidas estão mais legais E... Alguém falou que eu não sei ler os comentários, né? Isaac Samusuta aí Nem ler seu nome, meu parceiro Foi mal, né? Também, né? Samusuta aí Samusuta, né? Vai Vai, né? Zoeira, mano Tamo junto É... Tamo junto, né? É... Eu... Joguei dama B1 aqui, né? Eu tô... Sei lá, não é? Sem nada, né? Esse cavalo tá tudo defendido Ele propôs uma troca de damas Eu só vou jogar na pressão aqui, né? Dama C1 Ah, mano, ela mate em 1 Nossa, os caras vão mexer os tag aqui, né? É, ele já tô refimando a mate em 1, né? Ele tampou aqui a ação do Bispo Não vai pressionar muito o cara, né? Eu penso assim toda... Nossa... Acontece, né? Às vezes a gente deixa passar o mate em 1 mesmo E a gente deixa passar o mate em 1 E cai a seta do cara, né? O legal é que esse vídeo Ele termina quando eu tô com 1.994 Ou seja, né? Próximo vídeo, né? Deve ser o último da temporada Dessa season, né? E... Valeu todo mundo que tava junto comigo E o próximo eu já aviso pra vocês, né? Meu convidado é o Barack Obama Um abraço a todos E foi um prazer 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 E foi um prazer